E aí galerinha do canal Pérez Criador, eu sou Pérez Criador e esse aqui é o Papacapim Puro Osso que acabou de se apresentar aí, Papacapim Puro Osso é muito bom e hoje o vídeo é sobre contador de cantos, como é que eu faço Pérez para contar meus cantos eu tenho um passarinho bom, eu não sei quantos cantos ele passa, qual a média dele então vou passar um marcador muito bom para vocês se vocês se interessaram, veja como é que vocês fazem para poder conseguir esse marcador então, vamos para o vídeo os cara, se perguntaram, o que é que esse moleque está fazendo da vida me diz o que eu faço, se eu nasci para isso tudo, isso tudo nasceu para vir para mim é isso aí galerinha do canal Pérez Criador hoje o vídeo é sobre contador ah velho, eu sei que meu passarinho canta muito, muito mesmo mas qual é a média dele? ele dá 100 cantos por minuto, 200 cantos por minuto, 300 cantos por minuto, 400 cantos por minuto quantos cantos seu passarinho dá, você não sabe né então o canal Pérez Criador vai passar para você de uma forma muito fácil eu já tentei com vários marcadores, vários marcadores e não faz isso porque, tipo assim, você só contar o canto, saber quantos cantos ele faz, é bom mas você tem que saber quantos cantos ele dá, qual foi o minuto que ele rendeu mais, qual o minuto que ele rendeu menos você saber o histórico, saber todos os cantos, quando é que seu passarinho está no auge você saber aí ou não, o auge dele é 150 cantos, é 160 cantos, é 200 cantos então você vai fazer o que? assistir esse vídeo até o final e lá você vai saber como faz para adquirir isso é, é, você, adquirir não, é para você, é, baixar esse, esse contador, beleza? é isso aí, é muito fácil mas aí eu preciso que você assista o vídeo e se você gostou, deixa aí, é, nos comentários que gostou que ajudou você bastante ou vai ajudar você bastante fale o estado que você está, é, fazendo esse comentário a cidade, o lugar que você está fazendo e, é, pode, se quiser botar o nome do seu passarinho, a média dele de canto é, outra coisa também que você pode fazer é, deixa aqui nos comentários aqui é, tipo assim sugestões sobre vídeo que você vai querer e, se você gostar, gostar do vídeo mesmo dê aquele like para fortalecer e outras pessoas conhecerem o é, divulgue esse canal aí para amigo seu aí, entendeu? que você vai gostar bastante de todos os conteúdos tem vários conteúdos aqui sobre muda, sobre tudo e esse aqui eu achei que é muito importante porque eu mesmo não sabia eu consegui esse marcador e tudo que eu consegui de bom vou passar para vocês, galera então, vamos para o vídeo informativo é nóis vamos só papacapim por os aqui dando mais um canto bora lá ae representou é nóis e hoje com mais um vídeo aí e hoje vamos falar aí sobre o contador digital eu estou gravando a minha tela porque aqui eu quero mostrar para vocês como é que é esse contador vou selecionar aqui esse contador contador de canto vamos selecionar ele ele abriu aqui vamos puxar aqui mais um pouquinho para o centro aqui para ficar um negócio cabuloso aí tem aqui contagem, história, backup restauração e ajuste beleza esse programa aqui é muito bom muito top você consegue acompanhar seu pássaro em tudo beleza o que a gente quer? contar canto então vamos lá em contagem a gente chegou lá aqui em contagem aqui geralmente ele marca os 15 mas você pode selecionar no cronômetro aí se você quer 10 minutos 5 minutos marcar o tempo que você quer beleza é isso aí então logo que você já viu mais ou menos como é que é já viu mais ou menos como é que é aí vamos começar como é que é que inicia você aperta onde está o zero para iniciar vamos só começou a contagem agora 15 minutos está vendo ficou verde o lugarzinho que está lá ele deu um canto você aperta entendeu puro osso que está arrochando vamos lá bora puro osso dois cantos aí ó ele dá você tem como colocar o nome do pássaro no caso aqui eu colocaria puro osso ele tem como aqui medir aqui o tanto de canto que tem você vai ver lá no número 1 tá lá no primeiro minuto ele deu 4 cantos até agora então tipo assim em média dele se ele fizesse isso aí todo minuto ia dar 120 cantos nos 15 minutos a média por minuto aí ó é na faixa aí de 7,1 cantos por minuto você pode alterar de acordo com o que ele for cantando claro que na roda tudo muda né você tem que lembrar sempre disso que na roda tudo muda mas esse vídeo aqui serve pra ajudar vocês vamos lá foi pro segundo minuto deu 6 no primeiro minuto aí já deu outro aqui no segundo minuto pode ver lá o número 2 e tá em 13 minutos 51 deu mais um canto vamos lá é isso aí puro osso é claro lembrando são 15 minutos você vai marcando e já tá te dando a média se ele continuar assim a previsão de canto dele vai ser de 104 cantos 105 cantos e 7,0 é cantos por minuto entendeu eu achei esse marcador aqui muito top aí ó ele agora deixa ele passar pro terceiro minuto daqui a pouco ó tá 13 minutos e 21 só pra vocês verem aqui mais ou menos como é que é que funciona beleza cantou marcou presta atenção quando ele cantar eu vou apertar aqui ó tá 13 cantos ó 14 então você vai clicando nesse número verde onde tá verde e ele vai marcando pra você ó cantou marcou quer dizer o que em 2 minutos aí praticamente ele deu aí 15 cantos e o puro osso arrocha é isso aí passarinho gosta de cantar então você tem que lembrar sempre é bom você fazer uma revisão de canto e quem quiser esse canto vai vir aqui no meu vai vir aqui no meu no meu é instagram e lá você vai conseguir informação você vai me pedir lá no instagram beleza vou te passar um link porque esse marcador eu não consegui achar de jeito nenhum só através desse link que você vai conseguir esse marcador você consegue outros já vi outros que não era tão bom entendeu não tinha tanto tantas coisas pra você fazer beleza vamos deixar fechar nos 12 minutos é só 3 minutinhos só pra vocês verem então o que acontece galera em 3 minutos em 3 minutos ele fez 7,1 canto por minuto 107 canto fez 6 cantos no primeiro minuto 8 cantos no segundo minuto 7 cantos no primeiro minuto e 1 canto no primeiro minuto beleza é isso aí a média dele seria 107 cantos no final da previsão tá vendo previsão de canto então na previsão vocês vão tá aí com média de 107 cantos por minuto beleza aí ó agora eu apertei aqui ó deu 101 ó 104 ó ele vai alterando de acordo com o que o seu passarinho vai cantando então esse marcador é muito top beleza aí eu quero parar não Pedro eu quero parar o que eu faço você vem aqui em parar e zerar ele vai pedir o nome do nome do pássaro informe o nome do pássaro aí você vai colocar aqui ó opa bate aqui na gaiola aqui aí você vai selecionar aqui o nome do pássaro puro osso aí você beleza colocou ele vai ser próximo puro osso tá vendo aí você agora zerar vai zerar vai parar de novo se você quiser marcar o puro osso de novo já vai estar aqui mas se você quiser saber qual foi a média que você fez você vem aqui em histórico você vem em histórico vai ter todas as marcações aqui ó ó puro osso aqui ó aqui ó vinte e um canto ó aí eu tenho aqui ó marcador do do professor é três cinco sete arma secreta arma faz o crime é baderna baderna aí tem aqui ó louqueira puro osso metralha todos esses passagens aqui ó acabei fazendo aqui só um teste só pra vocês verem como é que é e fica tudo armazenado ó puro osso aqui ó aí vamos ver esse aqui ó da data do 1 de nove de 2019 ele deu aí 141 canto eu seleciono ele aqui e venho onde tem essa folhinha amarela e vai mostrar aqui pra mim aqui ó puro osso 9,4 canto por minuto 141 canto ele fez 9 no primeiro 9 no segundo 10 no terceiro 9 no quarto 9 no quinto 12 no sexto 9 no sétimo 10 no 10 no 10 no 8 11 no 9 8 no 10 10 no 11 8 no 12 9 no 13 10 no 14 8 no 15 então ele fechou 141 canto e praticamente ele dá o que 9,4 canto por minuto então quer dizer o que em média 9 canto por minuto essa média dele aqui é a média dele mesmo real é 150 a 160 canto é a média do puro osso beleza é isso aí galerinha espero que vocês tenham gostado e o puro osso tá aí ó metendo bronca tá cantando aqui sem dó então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e como eu sempre falo até mais bora puro osso até mais é isso aí fechou com chave de ouro é nóis e aí e aí e aí